Este é o pulsar, o pulsar de um país, de uma nação, Portugal. Este é o teu pulsar. Um ponto de encontro entre as rotas do Atlântico e do Mediterrâneo, com condições geoestratégicas únicas, Portugal é a porta de entrada ideal para aceder a vastos mercados, que somam mais de 500 milhões de consumidores, na União Europeia e 270 milhões na comunidade de países de língua portuguesa. Com uma população jovem e qualificada e um alto nível de empreendedorismo, Portugal é um país com excelentes recursos para expatriados e com um ensino reconhecido a nível europeu e internacional. Na vanguarda da investigação e da tecnologia e com infraestruturas altamente modernas, este arrecanto do continente europeu tem mais de 230 dias de sol por ano e mais de 50% da sua energia é providente de fontes renováveis. Eleito pela segunda vez o melhor destino turístico do mundo, Portugal é um país hospitaleiro e acolhedor que oferece uma vida cultural dinâmica e vibrante, qualidade de vida e bom tempo. É neste país, repleto de oportunidades, onde o encanto da tradição se funde com o ambiente cosmopolita, onde a história e as paisagens se reconciliam com a natureza. É neste país que os seus negócios podem florescer. O que é que está à espera? Não pense duas vezes e descubra as oportunidades de investimento em Portugal. A sua porta para o Atlântico, para a Europa e para o mundo.